Primeiro Juruaya Motoshow, show de manobras radicais com a equipe 90 grau, Tony Grau Willing e Cachorrão ProTorque Motoshow. E no sábado, show com a banda Pena Estrada. Mopilube, troca de óleo delivery, super promoção do mês. Troca de óleo mais filtro lubrificante por apenas R$ 89,90. A promoção é válida apenas para os veículos que possuem o motor Fire. Aproveite! Marmitex da Ivonete, comida quentinha, balanceada e com cardápio variado de domingo a domingo. Disca agora, 3551-0196. Olá, internautas da Geminas TV, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos aqui no Guaxupé Calten Club para falar do 17º Torneio Guaxupé Open de Tênis, que é o maior evento de tênis do sul de Minas Gerais. E quem vai nos dar maiores informações sobre esse super evento é o Antônio Augusto, que é treinador aqui do clube. Popô, seja bem-vindo a Geminas, é um prazer falar contigo. Como que estão as expectativas para mais uma edição desse grande torneio, que é o maior do sul de Minas? Isso, hoje nós conseguimos com muito trabalho organizar esse torneio para chegar a esse patamar. Hoje vamos ter um torneio com premiação de R$ 4 mil, onde vamos ter a presença dos melhores jogadores da região. Tendo cidades como Belo Horizonte, Varginha, Ribeirão Preto, Campinas. Torneio de nível altíssimo. Hoje é o maior torneio que nós temos até dentro da cidade também, reunindo mais de 11 cidades participantes nesse primeiro final de semana. Quantos atletas de fora de Guaxupé irão participar desse torneio? 42 atletas fora da cidade. As cidades são por volta de quantos? Dois apenas. A categoria é muito forte. Vão ser representados, eu vou jogar a categoria especial e o Rodolfo Carvalho vai jogar a categoria A. E vai ser dois dias de evento? Isso, são dois dias. A partir das 9 horas do sábado até as 10 horas da noite e depois das 9 da manhã até as 4 horas da tarde. Quais são as categorias? Categoria, categoria especial, dupla especial e categoria A. Pô, quem que pode participar? Quem que pode estar vindo assistir esse torneio? O torneio nível é muito alto. O pessoal de Guaxupé ainda que nós treinamos, tanto eu como o professor Peixinho, ainda não tem esse nível de jogo para jogar categorias especiais, que essa categoria eu represento a cidade. E o pessoal, a maioria são convidados para o nível do torneio ser muito alto. São inscrições que não são abertas ao público. São pessoas convidadas pela organização do evento para o nível do torneio ser muito alto. E quem quiser prestigiar são sócios com as mensalidades em dia? Com certeza, né? Tem que vir aqui. O Guaxupé Coltrin Clube disponibilizou de muita mão de obra aqui para a gente estar reformando as quadras. O complexo esportivo aqui está esperando todo mundo para estar prestigiando o esporte. Pô, e o esporte, no caso o tênis, antes tinha aquele certo preconceito que era um esporte muito elitizado e hoje nós vemos que é totalmente diferente o cenário do tênis. É um esporte que cresce a cada dia mais. Jovens, adultos, de várias faixas etárias procuram esse esporte. E um torneio como esse aqui na nossa cidade, qual que é a importância? A importância é atrair público novo para o tênis. Hoje nós vamos ter a noção, o pessoal que não tem ainda a noção do tênis, se vier assistir, vai vir jogos de nível profissional. Então, assim, a atração é muito interessante. O pessoal percebe o nível, o poder da bolinha do pessoal e vai se animando cada vez mais a jogar. No entanto, isso é uma das atitudes que nós temos aqui no clube. Nós queremos o torneio nível alto para o pessoal ver e querer jogar tênis. Pô, eu gosto do Peta muito bem representado por você, é claro, e pelo Rodolfo. As outras cidades também com um nível altíssimo de competidores. E agora eu queria que você deixasse um convite para todo mundo que está te assistindo para que venha, prestigie e conheça mais sobre o esporte e que futuramente venha praticar também, né? Com certeza, pessoal. Estamos de portas abertas. A escolinha de tênis hoje do Guaxupé Caltrim Clube é uma das maiores que tem na região. Hoje nós temos mais ou menos 80 tenistas praticantes na área, que é muito tenista. Guaxupé hoje tem mais tênis, São José do Rio Pardo, São Sebastião do Paraíso, Alfenas, que eram um cipolo do tênis. Hoje, Guaxupé não deve nada para nenhuma cidade. Quem quiser conhecer mais sobre o tênis, os horários que acontecem, os treinos aqui no clube, como que as pessoas devem fazer? Na secretaria do clube ou vir ao clube conversar com os professores que estarem passando horário de melhor descasso com os níveis do pessoal que está jogando. Torneio imperdível? Com certeza. Fica o convite para todo mundo vir prestigiar o clube. A portaria dando nome, pessoal, que não é só. Se quiser conhecer o complexo ainda, vai estar liberado. É só passar na portaria e falar que vai vir prestigiar o torneio. Vai ter área de alimentação e jogos extremamente competitivos. Pô, muito obrigado pelas suas informações. Fica aqui o convite do Popô e também o nosso convite para você que está nos assistindo, pois nesse sábado, dia 11 de junho e também no domingo, que é dia 12, acontece o maior evento de tênis do sul de Minas Gerais, que é o Guaxupé Open. Um torneio aberto de tênis que Guaxupé estará sediando aqui no Guaxupé Cautem Clube. Você que é sócio, está com as mensalidades em dia, venha prestigiar. E você que ainda não conhece o clube, que não conhece o esporte, que queira conhecer mais e também prestigiar, é só passar na secretaria e informar que você quer vir conhecer o tênis e quer prestigiar esse grande evento. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque o tênis é um dos esportes que mais cresce em todo mundo. E você que está assistindo, que sempre teve vontade de conhecer, está aí uma bela chance, porque Guaxupé estará sediando esse evento com atletas de alto nível, são 42 atletas de fora de Guaxupé e dois grandes atletas, que é o Popô e o Rodolfo Carvalho, representando a nossa cidade. Então vale a pena a sua torcida, mais uma vez, pelos nossos atletas. Fica aqui o convite. Então você que está nos assistindo, não perca essa oportunidade. Geminas TV, clique e assista. Tchau, tchau.